Música Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. A retomada do emprego, do crescimento, da confiança na economia e a importância da aprovação de um teto para os gastos públicos foram temas do discurso do presidente Michel Temer e o encontro com empresários nesta terça-feira em Brasília. Vários assuntos foram abordados pelo presidente Michel Temer em seu discurso na abertura de um seminário sobre infraestrutura e desenvolvimento no Brasil. Segundo Michel Temer, a expectativa é que a retomada da geração de empregos aconteça até o segundo semestre de 2017, assim como a volta do crescimento. O presidente também afirmou que o país pode recuperar o grau de investimento no horizonte próximo. Isso também está dando ao país, aqui fora, uma possibilidade de voltar ao seu grau de investimentos. O senhor sabe que há seis meses atrás o ponto negativo era de 534 pontos negativos. Por isso que perdemos todo o grau de investimento. Agora baixou, vou dizer aqui aos senhores, baixou para, de 531 pontos, já caiu para 318 pontos. Quando chegarmos a 240 pontos, nós retomamos o nosso grau de investimento. Eu estou falando de seis meses. Michel Temer voltou a defender a aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos. Segundo ele, a medida não vai tirar recursos da saúde nem da educação e é fundamental para a recuperação da economia. Para o presidente, com as medidas que vêm sendo tomadas, a confiança começa a retornar, o que já é percebido com a queda no risco país e também pelo aumento do valor de mercado de empresas brasileiras, públicas e privadas. Temer lembrou do programa de parcerias de investimentos do governo, que prevê uma série de concessões à iniciativa privada e disse que quer trabalhar junto com o setor privado para fazer o Brasil crescer. Nós sabemos que o poder público não pode fazer tudo sozinho. Ao dizermos, nós usamos a tese do diálogo para convencer. E convencer, etimologicamente, significa vencer com, vencer junto. Então eu acho que nós podemos juntos vencermos esta crise que tomou conta do país. O ministro da Fazenda, que também falou no seminário, reforçou a defesa da PEC do teto dos gastos. Segundo ele, a causa central da crise econômica foi o crescimento insustentável dos gastos do governo. Henrique Meirelles disse que o poder público está enfrentando o problema e destacou os efeitos da aprovação da proposta. O governo deixará de ser o grande absorvedor de poupança da economia, como eu mencionei, e o viés inflacionário da política fiscal desaparece. Haverá redução estrutural da taxa de juros, a taxa de investimento e o crescimento potencial serão aumentados, a política monetária será mais eficaz. Com isso, nós podemos gerar mais crescimento, mais bem-estar e mais renda. A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira a redução da taxa de juros para pessoas físicas e jurídicas. Os clientes pessoa física que financiarem imóveis no sistema brasileiro de poupança e empréstimo terão redução linear de 0,25% ao ano. Para o segmento pessoa jurídica, a redução foi de 1% ao ano. As medidas são reflexo da diminuição da taxa Selic anunciada recentemente pelo Banco Central. O objetivo é contribuir para aumentar as vendas de imóveis novos e atrair mais clientes para a instituição. O programa Mais Médicos quer atrair profissionais brasileiros. Para isso, o Ministério da Saúde vai lançar um edital para substituir profissionais cubanos e preencher vagas abertas depois que outros médicos deixaram o programa. Serão mais de mil vagas em 462 municípios para médicos brasileiros. Desse total, 166 são vagas de reposição e 838 estão ocupadas atualmente por médicos cubanos que estão com o convênio prestes a vencer. Faremos todo o esforço para que o maior número de brasileiros ocupem essas vagas desse convênio porque é o objetivo do programa Mais Médicos, com a criação de novos cursos de medicina e a ampliação da residência médica, que mais brasileiros ocupem essas vagas. Atualmente, o programa tem 18.200 médicos. 5.200 são formados no Brasil. 1.500 têm diploma no exterior e 11.400 são do convênio internacional com a Organização Pan-Americana de Saúde. 63 milhões de pacientes são atendidos pelo programa. A meta do governo federal é chegar a 4 mil substituições de médicos cubanos por brasileiros em três anos e fazer com que os brasileiros permaneçam no programa. Por isso, de acordo com o ministro, o edital abre oportunidade de vagas localizadas em capitais, regiões metropolitanas e em municípios com mais de 250 mil habitantes. Basicamente, a localização das vagas, que são capitais e região metropolitana, basicamente. Outra novidade é que o médico terá 15 dias depois da seleção para trocar de vaga com outro profissional. Eu tenho absoluta tranquilidade de que com as modificações que fizemos, deveremos ter brasileiros buscando essas vagas. É o que nós esperamos e eu aproveito para convocar os médicos brasileiros para comparecer ao edital e vir trabalhar nos mais médicos, porque o Brasil precisa. Ainda sobre prevenção em saúde, um ano após o anúncio de emergência no país por conta da epidemia de Zika, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, liberou o uso de um teste rápido capaz de diagnosticar a doença. O kit diagnóstico identifica o vírus no sangue de quem tem ou já teve a Zika. O resultado sai em 20 minutos. O teste foi desenvolvido pela Fiocruz e deve estar disponível na rede pública em um mês. Entre janeiro e setembro deste ano, os recursos federais para o abastecimento emergencial de água da Operação Carro-Pipa aumentaram 14% em relação ao mesmo período de 2015. Foram cerca de R$ 778 milhões. Os carros-pipa atendem 3,7 milhões de pessoas e minimizam os prejuízos causados pela seca prolongada em algumas regiões do país. Atualmente, quase 7 mil caminhões atendem 827 municípios em oito estados do Nordeste, além do Norte de Minas Gerais. E assim nós terminamos esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.